O governo de São Paulo abriu o concurso público para a contratação de 2.700 novos soldados para a Polícia Militar. O edital do processo seletivo foi publicado na última quinta-feira, dia 21, no Diário Oficial do Estado. As provas são de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. O prazo para as inscrições terminou em dia 22 de dezembro. Para participar do concurso, os candidatos precisam ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima, sendo R$ 1,55 para mulheres e R$ 1,60 para homens. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.852,21. Segundo o edital, 51 municípios estarão disponíveis para a realização das provas, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em outras regiões do país. Na região, Campinas e Piracicaba terão locais para a realização do exame. As provas de conhecimentos estão previstas para o dia 16 de fevereiro de 2025, no período da tarde. A taxa de inscrição será de R$ 85,00 e pode ser paga até o primeiro dia útil, subsequente ao término do período de inscrições. O processo de seleção é composto em cinco fases, sendo elas exame de conhecimentos, exame de aptidão física, exame psicológico, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos. Após a inscrição, os candidatos devem acompanhar a publicação da convocação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo também consultar as informações no site da FGV. Vitória Silva para a TV Todo Dia.